Oi turminha, tudo bem? E aí, vocês sabem me dizer para que serve o livro? Hum, será que é só para pegar pó na estante? Ou para nos acompanhar nas várias fases da vida, nos melhores momentos? Nós já falamos, o livro é nosso melhor amigo. Vamos conhecer essa história? Para que serve um livro? Afinal, um livro serve para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense e calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro foi feito por uma pessoa como você. E eu não estava certa que o livro é o nosso melhor amigo? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Que vocês possam de ler esse livro em casa. Se não este, qualquer outro livro que vocês tenham muito amor e carinho. Descubram novas histórias. Façam novos amigos literários. Um beijo. Tchau.